Olá, empreendedores! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar 5 negócios incrivelmente lucrativos que têm a vantagem de prosperar em qualquer lugar do mundo. Se você está em busca de oportunidades promissoras, você veio ao lugar certo. Mas antes, peço a sua contribuição com seu like e se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Vamos começar! Em primeiro lugar, e-commerce. Venda online. Nosso primeiro negócio é o comércio eletrônico, ou seja, vender produtos online. Com o crescimento contínuo das compras pela internet, abrir uma loja virtual se tornou uma excelente maneira de alcançar um público global. Seja moda, eletrônicos ou produtos artesanais, as possibilidades são infinitas. Como funciona o e-commerce? Ter o site de vendas da sua marca pode parecer um quebra-cabeças, Mas, ao entender o funcionamento de um e-commerce, é possível se planejar e colocar suas ideias em prática. Uma compra no e-commerce começa com o cliente buscando o que ele precisa ou quer consumir. Seja pelo Google, Instagram, Facebook, TikTok ou qualquer outro meio, a sua marca precisa estar disponível na internet para ser encontrada. Produtos, serviços e estoque. Antes de tudo, é necessário que a sua operação tenha bons fornecedores e um local adequado para armazenar os produtos. Mas o bom de tudo isso é que você pode trabalhar sem estoque. A nossa dica é monte a sua loja online ou venda através dos marketplaces, como Mercado Livre, Shopee, Enjoy, etc. Ah, você quer saber o investimento? O investimento é baixo. Com R$ 200, você inicia seu negócio na internet sem estoque. Com o estoque dependendo do negócio, é acima de R$ 800. Em segundo, ramo de alimentação saudável, restaurante ou delivery. Este é um segmento que continua a expandir tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Portanto, merece um pouco da sua atenção. Pesquisa realizada pela Abiad apontou que 72% dos brasileiros aumentaram os cuidados com alimentação nos últimos anos. Por isso, abrir um restaurante ou um serviço de entrega de refeições saudáveis pode ser um negócio extremamente lucrativo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, tornando essa uma oportunidade de ouro. Lembre-se de buscar por documentos como Alvaraz, Registros e Criar um CNPJ, além de outros documentos explicados abaixo. São eles que permitem que o seu negócio funcione dentro da lei e das normas. Confira em detalhes cada um deles. Mas é lógico que no começo, você pode começar a partir de sua casa. Agora chegou a sua vez de realizar uma pesquisa de mercado abrangente e direcionar seus investimentos para um dos nichos que têm demonstrado ser altamente lucrativos para empresas nos últimos anos. Investimento inicial pode variar de R$ 2.000 a R$ 5.000. Terceiro, investir na área de educação. O setor de cursos oferece uma grande demanda, principalmente por meio do ensino online. Cada vez mais as pessoas buscam capacitação e conhecimento para enfrentar o mercado de trabalho e as ferramentas da rede facilitam esse processo. Com o acesso à internet, os serviços de educação online têm ganhado destaque. O conhecimento é valioso e as pessoas estão dispostas a pagar por aprendizado de qualidade. Se você é um educador e está buscando maneiras de assegurar uma renda adicional, veja a seguir quatro oportunidades promissoras de investimento no campo da educação. Vender conteúdo online. As pessoas estão constantemente em busca de conteúdo online, independentemente do assunto, sempre haverá demanda. Portanto, a comercialização de conteúdo na internet é um mercado em crescimento que pode ser aproveitado por aqueles que possuem conteúdo de alta qualidade e têm a capacidade de produzir textos, áudios ou vídeos para disponibilizá-los para venda na rede. Atuar como freelancer. O profissional autônomo também pode trabalhar de forma remota na internet. Independentemente de suas habilidades e campo de expertise, é viável se cadastrar em plataformas que disponibilizam oportunidades de trabalho relacionadas à redação, produção, design, desenvolvimento, entre outros. Essa é uma excelente maneira de gerar renda adicional durante o seu tempo livre. Tudo isso sem precisar sair de casa. Dar aulas online. A concepção de comercializar conteúdo online pode ser ampliada. É viável oferecer aulas particulares em tempo real para pessoas do Brasil e do mundo, utilizando plataformas simples como o Skype, YouTube e outras semelhantes. Da mesma forma, a eficácia da divulgação na internet será fundamental para o êxito do empreendimento, mas as oportunidades são variadas, como a criação de um canal e a realização de aulas regulares para uma audiência paga. Abrir uma franquia. As franquias no setor da educação apresentam algumas vantagens atraentes, como o investimento inicial reduzido, uma vez que contam com uma estrutura fornecida pelo franqueador e a credibilidade da marca no mercado. Além disso, a educação é uma preocupação universal, especialmente diante das deficiências no sistema público de ensino do país. Você já percebeu que há várias opções de investimento no campo da educação para garantir sua renda adicional, não é verdade? Tudo o que você precisa fazer é analisar qual atividade se encaixa melhor em seu perfil e expectativas e, então, começar a trabalhar. Quarto lugar. Tecnologia. Manutenção de celulares. A tecnologia está em constante evolução e muitas pessoas ainda precisam de ajuda para lidar com seus dispositivos e sistemas. Oferecer serviços de manutenção, conserto e consultoria em tecnologia pode ser uma mina de ouro, já que a demanda por esses serviços nunca para de crescer. Por exemplo, abrir uma assistência técnica de celular, será que vale a pena? Vale a pena abrir uma assistência técnica de celular, sim! Inclusive, essa é uma das áreas que mais tem crescido nos últimos anos por conta do grande número de aparelhos no mercado. O conserto de celular é um bom negócio, sim. Afinal, são mais de 200 milhões de linhas ativas no Brasil, segundo a Anatel, e é estimado que 40% desses aparelhos precisem de manutenção por ano. Além disso, a margem de lucro é muito boa, chegando a 50% do valor faturado, já que o custo com peças para reposição é muito baixo e a maior parte do custo dos serviços realizados será da sua mão de obra própria. Quanto fatura uma assistência técnica de celular? A margem de lucro pode chegar a 200%, mesmo que o valor seja baixo, a venda de peças é rápida e pode atrair novos clientes para você, mesmo trabalhando em casa. Uma assistência técnica de celular fatura algo entre 3 mil a 12 mil reais por mês em uma cidade pequena. De maneira geral, este é um forte motivo para você começar seu negócio de uma assistência técnica de celular, uma vez que requer um investimento inicial relativamente baixo. Você pode começar de maneira modesta, sem a necessidade de uma estrutura ampla. Você ou alguém em sua equipe possui as habilidades técnicas necessárias para reparar smartphones e dispositivos móveis. Se não, é importante adquirir o treinamento adequado. O link está na descrição. Quinto lugar, revenda de água mineral. Revender água mineral de 20 litros pode ser uma oportunidade de negócio lucrativa, desde que seja abordada de forma estratégica e profissional. Iniciar uma empresa de revenda de água mineral tem o potencial de ser altamente rentável, desde que seja executado adequadamente e sejam identificadas as oportunidades e desafios deste mercado. Há alguns equívocos comuns em relação a este tipo de negócio. Alguns acreditam erroneamente que é necessário um grande investimento inicial para iniciar uma revenda de água, enquanto outros supõem que os lucros são limitados nesse setor. A primeira causa de não se obter lucro com uma revenda de água mineral é de se fazer um investimento inicial muito alto e desnecessário. Às vezes, se investe muito em depósitos, motos, caminhões, e depois não se consegue vender o suficiente para obter o retorno do dinheiro gasto. Outro ponto é o desconhecimento da região em que a revenda se encontra, sem avaliar se o bairro realmente tem demanda pelo abastecimento de água mineral e se existem pessoas suficientes para atingir um volume de vendas para que se consiga obter o lucro desejado. Ainda na região, a existência de muitos concorrentes pode contribuir para baixar o preço do produto e assim diminuir a margem de lucro do revendedor. Pesquisa de mercado Comece fazendo uma pesquisa de mercado para entender a demanda por água mineral em sua região. Identifique seus concorrentes, preços médios e os hábitos de consumo dos clientes. Fornecedores Encontre fornecedores confiáveis de água mineral a granel. Entre em contato com várias empresas de engarrafamento de água para obter cotações e negociar preços competitivos. Certifique-se de escolher um fornecedor que forneça um produto de qualidade. Licenças e documentação Verifique se você precisa de licenças ou autorizações específicas para operar como revendedor de água mineral em sua área. Cumpra todas as regulamentações locais e estaduais relacionadas à venda de alimentos e bebidas. Logística e armazenamento Organize um local de armazenamento adequado para os galões de água. Certifique-se de que o local seja limpo e seguro. Planeje a logística de entrega para atender às necessidades dos clientes. Defina preços competitivos. Determine preços que sejam competitivos em relação aos S concorrentes, mas que também permitam que você tenha margens de lucro adequadas. Considere oferecer descontos para compras em grande quantidade. Marketing e promoção Promova seu negócio de revenda de água mineral. Use estratégias de marketing como anúncios locais, redes sociais, panfletos e parcerias com estabelecimentos locais para aumentar a visibilidade da sua marca. Atendimento ao cliente Ofereça um excelente atendimento ao cliente. Seja pontual nas entregas, forneça um produto de qualidade e esteja disponível para atender às necessidades dos clientes. Diversificação de produtos. Além da água mineral de 20 litros, considere diversificar seu catálogo de produtos, oferecendo também água em outros tamanhos, produtos relacionados, como copos descartáveis, dispensadores de água e até mesmo serviços de entrega de água em eventos. Controle financeiro. Mantenha um controle financeiro rigoroso do seu negócio. Registre todas as despesas e receitas e mantenha uma margem de lucro saudável. Avalie o feedback. Esteja aberto ao feedback dos clientes e faça ajustes em seu serviço conforme necessário para atender às suas necessidades. Uma dica importante aqui. Surpreendentemente, você pode começar sua revenda de água mineral com um estoque mínimo de apenas 10 galões. Acredite, é possível. Por aproximadamente 200 reais, você pode adquirir 10 galões completos de água, incluindo os recipientes. Você pode revendê-los por até 300 reais ou mais, obtendo um lucro de aproximadamente 100 reais já nos primeiros dias de operação. É importante mencionar que, à medida que o negócio cresce, será necessário expandir sua estrutura, o que implicará em custos adicionais. Isso pode incluir um depósito maior e um veículo para entregas. À medida que você gera vendas, pode gradualmente ampliar sua infraestrutura. Comece com uma área de armazenamento anexa. Considere um reboque para seu veículo, suportes para motocicletas ou até mesmo terceirize as entregas e pague por serviço de motoboy. Conforme o crescimento se torna mais consistente, você poderá investir em uma caminhonete ou caminhão. É crucial destacar que a conformidade com regulamentações específicas pode ser necessária, dependendo da região em que você atua. É fundamental seguir as normas da Anvisa e da vigilância sanitária relacionadas ao transporte e armazenamento de água. Isso implica em manter uma área de armazenamento limpa, bem ventilada, protegida da luz solar direta e cumprir as diretrizes de transporte, garantindo que o veículo seja limpo e livre de objetos pontiagudos. E aí está, pessoal! Cinco ideias de negócios lucrativos que têm potencial para dar certo em qualquer lugar do mundo. Lembre-se de fazer uma pesquisa detalhada de mercado, desenvolver um plano de negócio sólido e oferecer um serviço ou produto de qualidade. O mundo dos negócios está cheio de oportunidades esperando por você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!